Por que evangelizar é preciso? Porque muitas pessoas precisam da Palavra de Deus, precisam de um sentido para viver, precisam de paz, precisam de amor, precisam de consolo, precisam da Santa Missa chegando em sua casa, precisam da bênção, precisam da alegria que vem através de um sorriso, de uma palavra amiga, de um jornalismo com qualidade, de entretenimento saudável, por que evangelizar é preciso?